Um pouco do Nordeste, o canal dos paredórios Quero farra revoada, multiplicar o dinheiro Vou parar mantenendo a mão por rabarigueiro Se for pra viver de amor e do sócio do puteiro trazer Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez e balhaçada cansei E não quero valer mais nada, melhor Fama de copo que eu não peço, eu furado, tirei E o sonho da mulherada Calou a que não tem renewal, com cachorrada só vem Prazer aqui não falta, agora é do love Let's com cachorrada, o marão vai de férias Joga na madruga, show, cachorrão da madruga É na panela de pressão Ai que saudade que eu tava nessa vida de solteiro Nas maqueirinhas dos roteiros, dos vizinhos Tava quase enriquecendo do bucho, do tchê-quitê E na cerveja do ré e vem barreiro Eu juro nunca mais o povo aliançado dele Quero farra revoada, vim multiplicar o dinheiro Vou para a montanha, do amor, do raparigueiro Se for pra viver de amor e do sócio do puteiro trazer Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez e balhaçada cansei E não quero valer mais nada Melhor fama de golpe que eu não preste o seu virado Vou ir e o sonho da mulherada Na lua que não falta, no mar e do alto só vem E no prazer aqui não falta, agora é do love Let's com cachorrada É na pegada do barão É na pegada do barão O louco do Nordeste Do canal dos paredófilos E meu amor E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Teu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser seu filoso Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, se recer se precisa Perigoso, faz almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Faz cerveja depois, beija de novo E lava a louça, apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor Eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Teu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Joga na pressão Vai, vai Bocaí, Redes, Vinho do Paredão Bora, Vitor Bora, Vitor Bora, Vitor Bora, Vitor Galera, Massa e Jaguar Do Baré, Bé Vai, Cabulou Escudiu Joga, Vé E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Meu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem resenso e precisado E perigoso Um bom moço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Me traz cerveja e me beija de novo E lava a louça, depois paga e acende o teu fogo no teu jogo Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Meu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Joga na pegada, bota, bota No suígo original dos paredão Ô barão, vai pra tocar forró Se gola, velho Toca, toca aí da paredinha No baguinho, na porta malvada E... Espediu, tomando, explodindo Joga na peça, nos paredão Vai, vai Bota aí no golfe do Davi É show do barão Joga aí no funk, autentico Tá de forró Vem com o barão, bota pra cima Vem, vem Boca aí no paredão Megatron, bota pra cima Vem com o paredão Ô barão, velho Diferente, ô Oi, moça da raba Gigante, bandida Periculosa Mora na vila Formosa Gosta de sentar Padroma Carinha de bebê Mas de santa Não tem nada Bruto no baile Pra junto Só quer jogar essa raba É jogar essa raba É jogar essa raba Ticu, 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 ticu E bota, 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 bota Bota a mão no joelhinho Vai, desce, papo, tranca Vai, quica, quica, quica E gira e balança Bota a mão no joelhinho Vai, desce, papo, tranca Quica, quica E balança E o bota, eu bota, não bota E o bota, eu bota, não bota E o bota, o bota, o bota, o bota, o bota E até espalha de trem Vai Oi, moça da raba Gigante, bandida, periculosa Mora na vila formosa Gosta de sentar padroma Carinha de bebê Mas de santa Não tem nada Bruto no baile Pra junto E só joga a raba Só quer jogar essa raba É jogar essa raba E solta Vai, vai, vai E bota, 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 bota A mão no joelhinho Vai, desce, papo, tranca Vai, quica, quica E bota, 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 bota A mão no joelhinho Vai, desce, papo, tranca Quica, quica E balança E bota, bota, não bota E bota, bota, 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 bota E bota na pegada Do suíte do barão Ô, boné, lá de pressão Vé, de ferro Bora, meu patrão Mauro Mercadinho São Danuzinho Bora, Júnior Júnior do barão Bota pra tocar o barão Mas sou o Rosê do Brasil Bora, cadê, da tica Bacuzinha, da lenda O Rosê É show do barão Legal Ô, boné, lá de pressão Bota aí, ao vivo Faça a parede E fio de divulgações Do rei da linda Repertório novo Vai cair na bagaceira Chama o barão Júnior Bota pra ser Rindere, agora A parede Não junte E fio de som O canal Dos baridóis Cuida que hoje É pressão É dia de bagaceira A farrada Formada É voada De bebedeira O paredão Tocando Arrudeado De mulher Hoje amanhece o dia Virando litro de dré Dia de desmantelo De beijar Fazer amor Porque não tem limite É farra do interior Bota aí, ô, bota pra ser E ô, bota pra ser Show, show Bora meu patrão Vindo logo É show Bora virar, bora virar Ô, pressão, bebê Vai Cuida que hoje É pressão É dia de bagaceira A farrada Formada É voada De bebedeira O paredão Vai Boca, toca E bebê Foi do gol Mais cabuloso Brasil É show Mais uma nova Pra tocar no paredão Vai Se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero Me toscouco Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo É ter um bom É Vai me encostando na parede Deixa o pão de penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou provocar Sucessada Em tesão Relaxamento Natural Sucessada Sucessada Sossegue em cima do pão Sucessada Sucessada Sossegue em cima do pão Sucessada Sucessada Sossegue em cima do pão Ai, ai, ai Você que vai me encarar Vai deixar pra teu incêndio E teu palco me encor Ai, ai, ai Você que vai me encarar Vai deixar pra teu incêndio E teu palco me encor Bota pra cima RD Repertora novo Atende Joga de novo Ô, parou pra tocar Forró Segura Bota na nave Sucessada Relaxamento As dosta Parece que toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser cerqueiro Hoje eu quero Pucatoso Tô muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Tchau Tá pegando fogo É ter um bom Vai me encostando na parede Deixa o pão de penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou provocar Sucessada Sucessada Trajamento natural Sucessada Sucessada Sossegue em cima do palco Sucessada Sucessada Sossegue em cima do palco Sucessada Sucessada Sossegue em cima do palco Ai, ai, ai Você me dá muito calor Vai deixar pra teu incêndio E teu palco Eu enche em cima do palco Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Você me dá muito calor Vai deixar pra teu incêndio E teu palco Eu enche em cima do palco Ai, ai, ai Você me dá muito calor Vai deixar pra teu incêndio E teu palco Eu enche em cima do palco Olha sim, barracabeira rir Bruninho 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 Bora, Max, vamos prestar o mola Na suerte russa Rei das barracas da ilha da impressão mundial Repertório novo pra tocar no seu paredão Sucesso forró largado na pegada do barão Segura o meu garoto Vou mandar pra tocar forró Dizem que pra se apaixonar tem que primeiro sentir O gosto amargo do cheiro do perfume ser Depois que eu te provei não consegui te esquecer Nem tudo aquilo que eu senti foi o mais forte que eu Naquele dia pra cá não te esqueci o momento Paixão a primeira vez já me causou um tormento Foi inevitável, não deu pra segurar Tentando de todo jeito mudar o destino Recebi muitos conceitos, pois eu era um menino Deu de cabeça tonta, não deu pra segurar Eu amo você, cachaça E como é bom amar você E nem que eu morra de ressaca Todo dia eu vou beber Eu amo você, pequena E como é bom amar você Dizem que pra se apaixonar tem que primeiro sentir O gosto amargo do cheiro do perfume ser Depois que eu te provei não consegui te esquecer Nem tudo aquilo que eu senti foi o mais forte que eu Daquele dia pra cá não te esqueci o momento Paixão a primeira vez já me causou um tormento Foi inevitável, não deu pra segurar Tentando de todo jeito mudar o destino Recebi muitos conceitos, pois eu era um menino Deu de cabeça tonta, não deu pra segurar Sabe por quê? Nem que eu morra de ressaca Todo dia eu vou beber Eu amo você, cachaça E como é bom amar você E nem que eu morra de ressaca E todo dia eu vou beber Eu amo você, pequena E como é bom amar você Joga na partida, joga, joga no sorriso Bora, Adriana, tá, tem muito Bota pra descer, meu garoto Bota, saúde, boteco, tudo vá Ô, preação Vai, vai Bora, Rogério, cruzinha da lenda Bora, galera, tá, tica, pá Bora, peladão Ô, preação do marão Bora, paulista, do paredão Jogo Aí, barãozinho E você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Me puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rique que cê tá tomando Me faz delirar Será que cê deixa eu participar? Ô, vontade de ser esse canudinho Mata minha sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Ô, vontade de ser esse canudinho E mata minha sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim E o repertório atualizado Do momento Bota pra tremer o paredão Bora, junto divulgações Felipe, divulgações Fudinho E você tá me dando E você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Me puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Eu vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse rique que cê tá tomando Me faz delirar Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser esse canudinho E mata minha sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho E mata minha sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Repertório novo, atualizou de novo Bota pra cima, hein, dê Show de barão Bora, pastel mito Black finder Show Aí, o pai do paredão Toca, saca, ticotaco do barão Bora, saúde, boteco do vale Bota pra cima Depois de vida são o Matheus e o Barão Mas com o Rosê do Brasil Show